Olha só essa história, em Guaraci, uma mulher caiu na calçada e cortou a mão. Até aí um acidente rotineiro, né? Aí aconteceu, ela foi pra Santa Casa da Cidade e recebeu todo o atendimento. Mas quando voltou pra casa, as dores não passavam, sentia muitas dores na mão. O que ela fez? Depois de dois meses, um exame de raio-x mostrou que havia uma moeda de um real dentro da mão da aposentada. Olha só essa história. A dona Maria de Lourdes ainda se recupera da cirurgia que fez pra retirar uma moeda de um real de dentro da mão esquerda. Ela mostra no raio-x onde o objeto ficou alojado. A aposentada caiu bem neste ponto, na esquina da casa dela em Guaraci, na região de Rio Preto. Tava com vinte e seis reais na mão. Aí eu caí, só que eu não vi, só vi quando eu caí que eu vi que tava sangue alemão, tava doendo muito. Aí os netinhos dela veem e levantou eu. Levou eu lá na casa dela, sentou no banquinho lá de fora e tá sangrando, queimando. Aí o filho dela e ela levou no santo da casa. Aí a doutora olhou, lavou bastante, limpou. Aí falou, deu ponto, deu quatro pontos. Mas no mesmo dia, começou a sentir fortes dores. Foi várias vezes no posto de saúde e os médicos receitavam antibiótico. Mesmo assim, as dores não passavam. Só depois de dois meses é que foram descobrir que a moeda havia ficado na mão da dona Maria. O mesmo médico que pediu o raio-x já marcou a cirurgia. O procedimento foi feito agora, na última sexta-feira. O povo falava pra mim que tava demorando pra passar, porque eu tinha diabetes. Então eu falava, porque eu tenho diabetes, vai demorar. Eu jamais pensei que tinha moeda, porque eu achei que a moeda tinha corrido assim, caído no esgoto. Essa vizinha diz que acompanhou todo o drama da aposentada. Ela conta que dona Maria reclamava bastante de dor. Ela falava que tava doendo muito, que ela não conseguia dormir. Eu falei, mas que será que deve ter ficado alguma pedrinha lá dentro? Eu acho que foi erro da médica, né? Porque ela não vê uma moeda daquele tamanho. A dona Maria diz que vai entrar na justiça contra a Santa Casa, porque durante todo esse tempo, ela não conseguiu fazer os salgados que vendia pra aumentar a renda. O assessor de imprensa da prefeitura admite que houve um erro por parte dos médicos, mas que tudo está sendo feito pra ajudar e amenizar o sofrimento da aposentada. Não houve naquele momento nenhuma suspeita de fratura. Por isso não foi impedido o exame de raio-x naquele momento. Talvez aí tenha acontecido, então talvez não. Nesse momento foi que aconteceu a falha. A moeda, na verdade, estava profundamente inserida na mão dela. Como houve uma limpeza do corte, não deu pra ver a moeda naquele momento. E como não foi feito o raio-x naquele momento, a moeda não foi detectada. O enfermeiro falou que eu fui culpada, que eu devia ter falado pra doutora que a moeda tava aqui. Como é que eu ia saber? Se eu soubesse, eu tinha falado. Não, a moeda entrou, né? Mas eu não sabia. Então, agora eu fiquei a entrar com a ação.